Eu quero tchá tchá tchá, tchá tchá, vamos dançar o tchá tchá com simpatia aí, que beleza, só assim, ae. Thank you have your strength for this, you. Cheguei na balada, noitinho pra me entrar, a galera tá no clima, todo mundo quer dançar. A menina me chamou e disse, faz um tchá tchá. Perguntei o que é isso, ela disse, eu vou te ensinar. É uma dança sensual, em Toronto já bombou. Minas esmodinho e Recife, é até todo lugar do Brasil, já tá estourado. Agora é o seguinte, eu quero ver vocês dançando comigo direitinho assim, ó. Com o grupo. Eu quero tchá. Eu quero tchá. Eu quero tchá. Eu quero tchá 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 tchá. Eu quero tchá 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 Já tá tudo preparado, vem que o reggae é bom Bebê, não fique à vontade, chegue e faça a festa Me liga, mas tá bom, adorado nessa gata Me liga, mas tá que balada, quero contigo com você na madrugada Dançar, bolar, e hoje... opa! Gata, me liga, mas tá que balada, quero contigo com você na madrugada Dançar, bolar, e hoje vai rolar! Tchirirê, 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 tchirirê Tchirirê, 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 tchirirê Tchirirê, 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 tchirirê É simpatia em você, se você me olhar, vou querer te pegar E depois namorar, coltição, e hoje vai rolar Gata, me liga, mas tá que balada, quero contigo com você na madrugada Dançar, bolar, até o sol raiar Gata, me liga, mas tá que balada, quero contigo com você na madrugada Dançar, bolar, e hoje assim, ó Tchirirê, 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 tchirirê É simpatia em você, tchirirê, 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 tchirirê Brasil, eu dei você hoje aqui na Dona Square Se você é brasileiro, com muito orgulho dá um grito aí Felícia Vem, vem, vem Gata, me liga, mas tá que balada, quero contigo com você na madrugada Dançar, bolar, até o sol raiar Gata, me liga, mas tá que balada Gata, me liga, mas tá que balada, quero contigo com você na madrugada Dançar, bolar, e hoje até o chão, assim, ó Até o chão, até o chão, pra ficar bonito Todo mundo até o chão, assim, ó De novo É a simpatia em você Que delícia, gente Todo mundo animado Isso tá com cara de Brasil É a simpatia em você 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 É a simpatia em você